Música Agora eu tenho certeza que tem mais salas secretas pra gente descobrir, vamos lá? E aí, tudo bom galerinha? É gente, não dá pra ficar pendinho que eu sou oito Infelizmente ele não tá bem hoje, né amor? Tô, tô bem Tô zoadaço Então vai ser comigo o vídeo Vamos lá, né? Vendo o que dá Música Chegamos gente Vocês estão preparados pra uma viagem no tempo? Então um, dois, três, vamos lá! Música Gente, olha essa vista Vamos, vamos subir mais pro alto pra mim E aí amor, o que você tá achando? Que visão, que visão né cara? É galerinha, hoje eu não vou aparecer que eu tô com uma perebona na boca né amor? Aí eu não quero assustar vocês, mas hoje está bem, mas bem representado aqui o canal Olha aqui amor, olha que belezura Meu Deus Olha galerinha, essa daqui é a cidade de Troia Muito visitada no turismo Não dá pra ver direito Já tá quase no finalzinho da tarde Mas essa ilha toda aqui ó É a ilha de Troia É a área restrita Mas a gente tá quase indo lá Olha lá, tá meio que aberto Isso aqui é o que? Vamos ver Cara, é uma construção bem antiga mesmo Então pessoal, a história do Forte de São Felipe começa lá em 1582 Quando ele foi inaugurado com a finalidade de defesa deste ponto do litoral português Gente, eu acho que São Felipe I fez esse forte pra passar o tempo Porque olha essa vista, de verdade É um lugar muito calmo Pra você vir aqui, pegar um livrinho, sabe? Nos dias de hoje, né amor? Porque nos dias de hoje, imagine Quando que ele foi fundado? 1500 e... 1500 e 52 Imagina naquele tempo, será que a guerra o pau quebrava ou não? Várias invasões, né? Várias tentativas de invasões Então, na época com certeza foi construído com a intenção de proteger essa parte do litoral É um lugar bem tranquilozinho, bem gostosinho De ficar, sabe? Passar uma tarde Ah, não tô fazendo nada, não tenho nada planejado Acho que aqui é muito bom pra você passar um tempo É, os tempos mudaram Mas se liga a altura do negócio Ah, é o medo de derrubar o celular Com certeza era pra... Ó, a altura desse negócio aqui Com certeza é pra não ter invasão Ou dificultar a invasão deste local E detalhe, tem visão pra Troia, tá? A Troia tá bem ali, ó Tá ali... Deixa eu dar um zoom pra ver se vai Acho que não vai focar bem Ó, mas é pronto Aqui, ó Essa é a ilha de Troia A queridinha aqui Esse é tudo E se o pessoal quiser comer aqui Tem espaço pra comer? Tem espaço pra comer? Ó, ó É, com certeza Uma estrutura bem diferente E uma proposta bem diferente Do que quando foi criado Aqui o Forte de São Felipe Né, com certeza Bom que os tempos de guerra acabaram, né E ficou pra história Tudo que um dia ele representou como Guerra ou como proteção de alguma coisa E hoje virou patrimônio histórico E ponto turístico E essa visão maravilhosa A gente pega o seu livrinho Pega o seu orgulho e preconceito, ok? E fica a tarde inteira, cara Imagina com o Solzão, olha isso O rio Sado de frente Pô, top demais, cara Gente, aqui é tipo uma capela Vamos entrar pra ver? Uau Caraca Muito bonito Olha os azulejos, cara Nossa, parece uma tumba aí Tem alguém aí Muito bonito, né Caraca, velho Muito bonito Mesmo Olha isso Que top, cara Não Vai lá amor, pega uma água Entramos aqui no restaurantezinho Que tem aqui dentro Olha que topzera Bem aconchegantezinho Bem tranquilo Bem tranquilo Vai lá amor, pede sua água Se tiver uma bebidinha Se tiver uma bebidinha Se tiver um bebidinho, né Olha, o vinhozinho aqui com certeza não deve faltar, né Ela como sempre na aguinha dela E cara, tomando uma cervejinha Aqui bem tradicionalzinho mesmo Aqui no fora Aqui não vai dar pra ver aí mais o mirantão do mar Mas é isso Vamos tomar uma cervejinha topzera demais Gente, se vocês virem pra Setupo Não deixem de conferir o corte de São Felipe Se vocês pegarem de ensolarado, meu Deus do céu É coisa de ficar o dia inteiro aqui Que realmente é um lugar muito aconchegante A gente pegou meio nublado Mas se tiver som Não deixem, tá bem? Prometo no caminho Então é isso, gente Esse foi o nosso passeio de hoje Se vocês virem pra Setupo Não percam a oportunidade de vir até o corte de São Felipe Tá bem? E até a próxima Tchau, tchau, pessoal E aí? Gostaram do meu menininho gravando o vídeo hoje? Não vai acontecer de novo, hein? Bora Tchau, tchau, pessoal